Olá, tudo bem? Um ótimo dia pra você, ou noite, ou tarde, enfim, aqui é cedo da manhã e eu tô quase indo trabalhar, mas rapidinho eu vou fazer o unboxing da caixa da tag que chegou em minhas mãos ontem à noite e tô curiosa pra ver o que nós temos neste mês na tag Curadoria, mês de abril, é abril? É abril, é abril isso, março parece que foi um mês gigantesco e, vamos lá Aqui está, e o que tem aqui? É uma plaquinha, os livros são espelhos da alma, é uma plaquinha de madeira E daí aqui tem uns coisinhos pra prender na parede, eu adoro quadrinhos, mais um pra mim, as paredes O que mais que tem aqui? Olá, tagger Não parece real escrever as seguintes palavras, mas a verdade é que estamos prestes a completar oito anos de existência Oito anos, noventa e seis meses, tempo para mais de duzentos e cinquenta mil leitores passaram pela tag Eu não vou ler toda a cartinha, mas é uma comemoração, então, dos oito anos de tag Legal E vamos para o livro do mês Aqui a gente tem a capa com vários adesivos tipo de Veneza, Hungria, Paris, aqui é Budapeste, Gertor, Praga, Amsterdã, Atenas, tudo na Europa E vamos ver então aqui o livro do mês Indígenas de Férias, de Thomas King Uma capa bem, é um estilo, parece meio retrô, uma coisa meio, não sei definir, mas Um trabalho gráfico bem coloridinho e tal, que remete a coisas de viagem, então E vamos ver do que que trata esse livro Aqui primeiro tem um comentário da Margaret Atwood, rainha, autora de O Conto da Aia e os Testamentos E muitas outras coisas, né, ela é poetisa e também tem outras obras incríveis Ótimos diálogos rabugentos, mas frases de efeito matadoras Então, muito bom o indicativo quando a Margaret Atwood indica esse livro E agora eu tava lembrando os spoilers também que a gente teve do outro Eu não vi aqui ainda uma coisa, mas a Margaret Atwood é a curadora do mês Então, ela realmente traz essa indicação e assina embaixo Mimi e Bird são casal indígena, ela Blackfoot, ele Cherokee Os dois viajam pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados por Leroy Bushel Tio de Mimi, depois dele ter sido retirado de sua reserva indígena para se tornar atração em um show de faroeste Ao partir, Leroy havia levado a bolsa Crow, um importante artefato da família E é com o argumento de recuperá-la e descobrir o paradeiro do antepassado Que Mimi e Bird justificam suas andanças pelo mundo Uma aventura tão insólita quanto profunda Em que íntimo e político se encontram E que nos faz pensar não apenas sobre o envelhecimento, o companheirismo e o amor Mas também sobre a violência física e simbólica cometida contra indígenas e refugiados Com tradução de Davi Boaventura Achei bem interessante isso, essa premissa Da gente ter Oi, Jana Da gente ter aqui a capa agora percebendo um pouco Tem aqui elementos de culturas indígenas norte-americanas Misturadas aqui com o trem E aqui a gente tem os negocinhos de viagem também Então Tô curiosa Aqui a gente tem a parte interna O marcador de páginas Meu Deus Ai, eu tô com essa janela aberta aqui Eu sei que é péssimo Marcador de páginas Deixa eu ajustar melhor isso aqui É um livro que tem quantas páginas 318 páginas Vou passar daqui Mas nada que chegue mais atenção No final tem um sobre o autor aqui Vamos ver quem que é essa pessoa Thomas King é um premiado escritor e fotógrafo Nascido em 1943 De ascendência Cherokee e grega Que vive em Guelph, no Canadá Como acadêmico e professor universitário Pesquisou as narrativas orais indígenas Como ativista Criticou as políticas dos governos dos Estados Unidos e do Canadá Em relação aos nativos americanos Como escritor Lançou diversos livros Entre romances, contos, poesias e não ficção Com destaque para The Inconvenient Indian Inconvenient Indian Um indígena inconveniente Uma tradução livre agora Então, bem interessante isso De entender mais também esse contexto Dos povos indígenas na América do Norte E no contexto americano todo Do sul ao norte Eu acho que a gente precisa entender mais A questão dos povos indígenas E estou animada Por esta leitura Assim como a Margaret Atwood É canadense O autor também é do Canadá E aqui a gente tem o livrinho A revistinha, né? Que acompanha Que tem aqui Algumas matérias Informações sobre o mimo Aqui o autor do mês O Thomas King Este carinha aqui E é isso aí Eu não vou me estender muito Porque realmente eu estou correndo hoje E eu só vou falar aqui dos spoilers Então que a gente tem mais para frente Com indicação do escritor e editor Emílio Fraia O livro de maio vem para mostrar Como as relações familiares não são perfeitas Escrito por uma autora que é expoente Da literatura mexicana contemporânea O livro explora e ressignifica Os aspectos mais viciosos Incompensáveis e corrompidos da maternidade Para quem gosta de literatura contemporânea Personagens femininas fortes E finais impactantes E para junho Para fechar o primeiro semestre de 2022 O livro de junho Indicado pela escritora Natália Timmerman É sobre um dos momentos mais repressivos Da história do Brasil Situado na cidade de São Paulo Durante a ditadura militar A trama mostra a busca incessante De um pai pela filha desaparecida Para quem gosta de literatura brasileira Autoficção, história contemporânea Bem interessante mesmo Que eu também quero ler mais Sobre esse período da história brasileira E hoje, 1º de abril A gente tem essa data tenebrosa Da história do Brasil Que marca o início da ditadura militar Justamente no dia da mentira Mas enfim, é isso Nos vemos num próximo vídeo E até a próxima E aí Obrigado.